Foram presos o pai, Valdecir Pereira, 41 anos, que já foi condenado por outro homicídio em Palmas, e seus filhos, o Erington dos Santos, 23 anos, e o irmão William dos Santos Pereira, de 20 anos. Os três são acusados do assassinato de Wagner Ramiro Inácio, de apenas 26 anos, durante um jogo de futebol em Palmas. Ele foi morto por uma facada nas costas. O delegado-chefe da Delegacia de Palmas, doutor Felipe, e sua equipe passaram a noite em dirigências. Fizeram deslocamento até Abelardo Luz, em um assentamento, onde realizaram a prisão dos dois filhos. Aqui, na cidade de Palmas, prenderam o pai. Os três vão responder pelo crime de homicídio duplamente qualificado, mas aguardarão em liberdade pelo julgamento, porque fugiram da prisão em flagrante. Um dos acusados foi preso no bairro Esplanada, em Palmas, enquanto os outros dois, pai e filho, foram presos no assentamento José Maria, em Abelardo Luz, onde foram se esconder para fugir do flagrante. O delegado de Palmas, doutor Felipe Silva de Souza, considera o caso encerrado, afirmando que a vítima foi assassinada por motivo fútil, uma discussão banal durante a partida de futebol entre amigos. Nós já consideramos aí o caso elucidado, né? Obviamente, ainda temos algumas outras testemunhas que, por terem sido citadas, devem ser ouvidas. Temos o prazo de dez dias para concluir as investigações agora, em razão das prisões. Mas nós temos aqui total convicção de que a investigação foi bem feita. Já há elementos mais do que suficientes aí para o indiciamento. Serão indiciados por homicídio duplamente qualificados, pela questão do motivo fútil e por não terem oferecido qualquer tipo de possibilidade de defesa à vítima. Então, já há elementos mais do que suficientes aí para esse indiciamento, inclusive para uma possível denúncia aí por parte da promotoria.